Essa vida não é fácil e vemos se vai avante Pensamos sempre só aquilo que faz a gente Se a gente que combata e não morava nem Se a gente que se canja por se não se manca nem Dizemos que vamos avante e canja não lhe tem Mas se a gente avante e a gente rindo não tornamos Se a gente que canja a estrada e não se faz na vida Mas depois vamos na vida e não se faz na estrada Mas depois vamos na vida e não se faz na vida A gente que se canja a estrada e não se faz na vida Mas depois vamos na vida e não se faz na vida Mas depois vamos na vida e não se faz na vida Amor não se canja e não promessa e não se faz na vida Mas depois vamos na vida e não se faz na vida E não se faz na vida e não morava nem Senti esta luta e as furtas que diz Não se faz na vida e não se faz na vida Ni zoza pela vida e não me deixa eu Da sangue e de escada e tudo 라는 Segura uma alegria e toda a vida Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.